Fala galera, eu vou deixar o game playset aqui em Fala com vocês, aqui é o João, e meu controle acabou de ser consertado gente, que boa, só que eu ainda, como esse jogo eu tinha instalado antes de meu controle ser consertado e já tinha problema, então eu vou configurar logo esse meu controle, eu vou ter que dar um pa, eu não sei, não sei se eu vou dar pa ou não gente, mas é porque pode travar, mas eu não sei, vou ser logo aqui, nas configurações de controle, né, ó, eu tô com o controle aqui, mas não consigo mover, por que? Eu não configurei ele ainda, pronto, apertei com alguns do controle, mas agora eu tenho que configurar, ó, vou ver pra esquerda aqui, vou ver pra cima aqui, trocar de personagem, pra vocês quiserem saber, botão, botão, botão toda noite, botão 3, né, isso aqui, ó, espero que tenha tudo certo, Pronto galera, olha só, vamos jogando com o controle agora gente, viu? Nossa, eu contei, eu contei pra, eu acho que eu devo ter contado pra vocês, que meu controle não é Xbox 360, por isso que tá com aquelas condições de botão, botão 1, botão 2, porque eu não sei porque os youtubers, eles jogam no PC, pra que eles compreendem a parede de Xbox 360, olha o som mesmo, é mesmo gente, né, dá sempre o que a gente continua, não, é mesmo gente, né, dá sempre o que a gente continua, não, gente, eu sou meu controle, o que que tá ruim? gente, eu sou meu controle, o que que tá ruim? gente, eu sou meu controle, o que que tá ruim? gente, eu vou ter que voltar pro teclado gente, não gente, pra divertir vocês, eu não vou voltar pro teclado, não, gente, mas você tem que mais O que você está falando? 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 Agora aqui vamos e vai lá! O que você anda falando? O que vai chegar aqui? O que vai chegar aqui? Fala aqui, eu preciso de uma coisa, vocês youtubers que jogam jogos no próprio controle, o que vocês fazem quando botam o eixo para desenvolver o personagem? O que vocês fazem? É ruim ou vou ter que voltar para o teclado? Ficou com o braço do que é errado. Vamos lá, tenta aqui de novo. Ele jogou algo que eu... Ficou com o braço do braço do braço do braço. Ficou com o braço do braço do braço do braço. Ficou com o braço do braço do braço. Ficou com o braço do braço. Ficou com o braço do braço do braço do braço. Ficou com o braço do braço do braço. Ficou com o braço do braço do braço do braço. Ficou com o braço do braço do braço. Ficou com o braço do braço do braço. O que é isso? Isso aqui é pra montar o que? Ah, uma placa? Você acha que pode me não ver como é? Ataque! 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 Mas se não é um computador de nada de velocidade, eu não vou só eles. Não tem como. Gente, isso aqui tá bugado. Ah não, é no jogo livre não. Tem que quebrar isso aqui. Eu isso aqui. Ih, pra pegar a caixa de energia. Mas só tem delas rápido aí que não deixa a gente passar. Vou pegar aquela caixa de energia. Porque se não, eu vou considerar que eu corro aqui como bugado. Vou pegar uma caixa de energia pra ver onde é que tem, né? Eu vou considerar essa caixa aqui que tá bugado. Mas eu tinha outros compartimentos e outros compartimentos eu não consegui passar essa missão, né? Como é que eu vou considerar com um bugado? Como é que eu vou considerar com um bugado? Ah, tem algo pra montar. Ah, sei. Ok. Será que você quer aquela cor de energia? Ó, ia mal com o ratavizão é pra gente correr então. Ah, então esse aqui não tá bugado não. Ainda bem, né? Aqui, vem aqui. Aqui, vem aqui. Ah, bom, ensinamos uma lição só pra não ver esse raptor. Mas tem mais. Não, não tá aqui. Vão! Pra dentro, vai! Ah, minha equipe. Ah, antes que o consignato nos morde, os raptor nos coma. Gente, minha equipe tá em perigo. Será que podemos ajudar? Eu acho. Ah, gente. Ah, gente. A hora de eu usar o eixo do controle não é hora. Ah, gente. Ah, gente. Agora aprendi. Ah, espero que eu não esqueça, que isso aí é prático. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Ah... Ah, isso foi uma chave que o Korr quer comer todo mundo Eu não sabia gente, o Korr quer comer todo mundo Como é que é injusto? Alô, chefe? Derrotei o Karim novo Antes que esse Velocapro não dê glória Se tivesse eu estaria com medo mesmo de verdade Não foi aquele Velocapro que disse que eu ia dar uma lição pra eles? E aí 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 Aqui Eu acho que ela tem que ser com ela Num... Um jogo limpo Ele se ta em perigo Ela tem que ser com... A quebre Será que mais grito? Acho que a Lego escolheu aquele para gritar porque ela deve gritar mais no filme, então acho que os personagens gritam mais no filme, a Lego decidiu botar para grito que quebra vídeos. Essa Lego permite muita modificação no Lego Jaskillor, mais modificação que o Lego Avengers. Algumas pessoas podem chamar essa tal Lego de Legoland, mal que eu costumo chamar é de Lego mesmo. Ah, mas não gente, precisamos bater pouco. Espera aí. Aqui em cima! Ah! Aqui em cima! Ah! 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 Vamos lá O título do vídeo, gente Se ele é certo Eu vou colocar Título Velocirápico Demorador Título Velocirápico Título Velocirápico Isso aqui tem que ser um jogo livre Para consertar No filme, eu não sei quem é que Puxa esses fogos de telhado É bom vocês me dizerem Nos comentários Quem é que puxa esses telhados no filme Que eu esqueci Só que muita gente diz que dá para caída Mas essas moedas aqui Deu uma ideia Ah, tem que pegar uma alavanca Eu não sei onde é que tem uma alavanca Achei, gente Achamos uma alavanca Gente, eu esqueci Como é que faz isso aqui E eu só gravasse para um PS4 Eu estaria, eu tenho Aqui, ó E se não, ele estaria ali Deu uma alavanca Para que? O eixo do... Ou esse lego já passou os limites? Não sei porque essa lego bota um eixo para essa... Graça. O lego chato. Consegui, gente! Notícia boa! Agora sim, vou botar o título do vídeo sim. Veloz Raptors para mim. Onde estão os outros sobreviventes? Outro helicômetro está vindo! Outro helicômetro está vindo! Olha só, gente! O tanto de dinheiro aqui que eu tenho! Poderia ter um milhão! Tem um novo compartimento, pode ter um milhão! Pena que a gente não foi desbloquear dinossauro! Para não entender! Pena que a gente não foi desbloquear dinossauro! Quero poder ter um bonequinho da lego desses personagens aí! Pena que a gente não foi desbloquear dinossauro! 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 Mas eu acho que o ano de lançamento os netos já já sabiam! Então, gente! Eu não vou continuar a história não! Então, gente! Se você gostou desse vídeo aí! Mete um dedo nesses likes! Se inscreva no canal também! Bem! Eu sou gameplay mesmo, gente! Porque, ó! Estou utilizando controle para PC mesmo! E o melhor de tudo, gente! Que esse controle que eu estou utilizando é sem fio! Sem fio totalmente, gente! Como pode? Então, galera! Deixa o seu punk like aí no vídeo! Comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo! E comentem! E para quem não é novo! Para quem acompanha sempre meus vídeos! Comentem aí embaixo o que... O que foi de utilizar o controle! O que foi? É vocês que vão responder! Aí embaixo nos comentários! E também nos comentários! Eu vou pegar os meus microfones! Vou dar uma pausa! E vou pegar o meu microfone para falar bem alto para vocês! Foi mal! É o microfone interno mesmo! Mas eu tenho um microfone aqui para falar mais alto! Então vocês estão preparados? Estão? Então, gente! Deixe seu punk like aí! E comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo! E não se esqueça de uma coisa Gente Pra quem não escutou Jurassic World 2 Ano de lançamento 2018 E pra quem é nerd Já deve estar sabendo Se você já está sabendo Comenta aí embaixo também Então Até a próxima Tchau e adeus